Graças e Paz, eu sou Diego Lopes e estou aqui com o pastor Tiago Cavaco também. Estamos aqui para conversar sobre a Igreja Evangélica em Portugal, sobre o Ministério da Palavra aqui nesse país tão amado, o país que escolhemos para ser a nossa casa. Também sobre o Ministério Martin Butzer, que é o seminário que estamos a trabalhar e a começar juntos aqui. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o pastor Tiago Cavaco é essa. Pastor, qual é a principal necessidade da Igreja Evangélica em Portugal? Não é uma resposta fácil. E claro que depende também da própria... depende da pessoa com quem estás a falar e da experiência pastoral que essa pessoa traz. Eu acredito que uma parte fundamental que precisa de ser fortalecida por Deus para a proclamação corajosa do Evangelho de Jesus nas igrejas evangélicas em Portugal passa, por um lado, por uma compreensão mais profunda do próprio Evangelho, através de um enraizamento maior na Palavra de Deus. Portanto, apesar de nós já sermos tidos como o povo da Bíblia, precisamos de mais Bíblia, que, como acreditamos, é preciso ler a Bíblia para saber ler o mundo. O que é que isto significa? Significa que uma coisa que os evangélicos em Portugal precisam, ao ser mais profundos no conhecimento da Palavra de Deus, é que eles também vão ser mais profundos no conhecimento do próprio contexto onde eles estão. isto significa que tu, para pregares Jesus de uma maneira mais eficaz em Portugal, quanto mais leres a Bíblia, mais conheces o Jesus que vais pregar, mas também vais compreender melhor o contexto onde tu vives em Portugal de 2019. Portanto, a minha ideia é que os portugueses evangélicos em Portugal precisam de estar teologicamente mais profundos, mais fundo na Palavra, para compreenderem o próprio contexto não evangélico em que estão inseridos. Sim. E acredito que é aí que se encaixa, então, a necessidade de mais um seminário, ou de um seminário que tenha essa solidez das Escrituras no próprio Ministério. Quando alguém fala, pastor Tiago Cavaco, quando alguém fala que a Reforma nunca chegou a Portugal, qual a impressão do pastor? Infelizmente, eu concordo, na medida em que, quando tu estás numa cultura que foi influenciada pela Reforma Protestante, há coisas que são tão diferentes da tua realidade em Portugal, que tu vais chegar a essa conclusão, que, por comparação, a Reforma Protestante razou. Há experiências protestantes, obviamente, e as igrejas evangélicas em Portugal estão há mais de 100 anos, claro que sim, isso é um facto, mas isso não significa que os portugueses, como o povo, conseguiram aproveitar algumas das melhores influências que a Reforma Protestante permitiu noutros países da Europa e noutros países do mundo. Nesse sentido, eu acredito que, novamente, pensando numa nova escola teológica, essa é uma aprendizagem que se tem quando se vai mais fundo na Palavra, que é, espera aí, a Palavra de Deus é tão importante, que quando ela foi tornada um valor, como foi tornada um valor na Reforma Protestante, ela tem a capacidade de influenciar não somente as pessoas que acreditam nessa Palavra como de origem divina, mas até as outras que não acreditam. Porquê? Porque a Palavra, como não volta sem dar fruto, ela dá frutos que beneficiam até as pessoas que ainda não acreditam nela. É por isso que os países que foram tocados pela Reforma Protestante têm determinadas bênçãos que vieram desse facto. Que, nesse sentido, tristemente, eu acho que Portugal está cheio de coisas boas, da graça de Deus. Mas a Reforma Protestante fez pouco efeito aqui, não chegou aqui, de facto.